E aí galera, é o seguinte, vou fazer aqui um unboxing do FX8150 Não é a primeira vez, não é novidade, mas nesse caso aqui é o primeiro que a gente vai abrir com um watercooler A AMD fez tipo uma série com alguns processadores que vem com watercooler Edição ilimitada Edição ilimitada, aqui é 500, aqui no Japão entrou só 500 Tá, aqui tá falando a propaganda do processador, o que que é, né meu, um 8 cores da Black Edition Multiplicador desbloqueado e tal, né Esse aqui é o FX mais rápido da AMD, certo A caixa é grandona, porque tem que caber um watercooler aqui dentro, né meu Certo Aqui ó, aqui do lado tem a fotinho dele Pronto Tá, ó, aqui ó A partir de trás da caixa, né meu A caixa é bonita, né meu Olha, a Unlocker FX Então vamos abrir então, né O CDzinho, pra você instalar o programinha do Do watercooler, né Do watercooler, né É o manual dele, né E tal, né Falando como é que você vai instalar ele e tal Ele é bem simples Certo Como é só pra AMD, só deve ter suporte só pra AMD, né Aqui Olha Ok Ok Bem que jogado aqui dentro, ó Nesse espacinho Bem jogado É Aqui As duas ventoinhas São duas, né 120 e tal, né meu Ok Duas de 120 por Duas de 120 por É 120 por 25 Besteira E agora vamos tirar o watercooler Esse aqui, ó Os presilhas, pra você prender ele no Na placa, né E aqui O bichinho Esse aqui é o radiador dele Certo Aqui você vai prender uma Uma ventoinha Aqui do outro lado a outra, né Novinho Ó Da hora Deiradinho A mangueira Ela é de borracha Certo Tipo no caso da Corsair Ela, a mangueira dela é mais dura Essa aqui é bem Olha Bem flexível E bem mais fácil pra você instalar Aqui é onde você vai conectar O O Os dois fãs Certo E aqui no caso Onde você vai conectar Daí é um negócio da energia, né meu Não, que problema é essa aqui Não, esse aqui é da energia Esse aqui deve ser pra monitorar, né Certo Certo Tem que olhar o manual Esse aqui é o bloco Ó Certo Tá impresso aqui em cima Tipo, ó O FX, né Bem da hora Aqui Aqui A bomba tá aqui dentro também, né Isso aqui é a base dele, né Ó Tipo Hum E aqui Ele tem É Certo Dependendo de onde você colocar o O radiador, né Você pode fazer Tem um movimento aqui Na mangueira Então Ele não vai dobrar a mangueira nem nada, né Ele o que vai fazer, vai fazer isso aqui Certo Tudo vai depender de onde você colocar o radiador Geralmente é na parte de trás, né A tendência dele é ficar mais ou menos assim 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 Assim, né Ok E aqui é o processador, né Manual Sobre a garantia dele O processador Né 80 ou 50 Uma mãozinha da AMD Aqui dentro tem, ó Hum Tá avisando pra você Quando você Antes de instalar Tem que ter certeza Que a placa Está preparada pra receber o processador Porque a bio tem que estar atualizada, né Então é isso aí Certo? Ok Esse é o kit Watercooler O que é? Ok Tá vendo? O que é que é isso?